Antigamente, na época de locadora, nos víamos com os primeiros lançamentos em 3D nos anos 90. O desejo da molecada e de muitos marmanjos era de jogar os tão aclamados jogos que era possível ir para onde quiser, saltar sobre obstáculos, precipícios, coletar umas centenas de itens, o gênero de plataforma, que até então era dominado pelos jogos em 2D da geração 16-bits, que evoluiu e redefiniu padrões da indústria, os jogos de plataforma em 3D provavelmente tiveram seu auge nos anos 2000, com uma miríde de jogos de plataforma de alta qualidade sendo lançados somente naquele ano de 2000. Rayman 2, previsivelmente, é a continuação do Rayman. Sendo este um jogo de plataforma, o jogo original tinha dificuldade bem acentuada. Naturalmente, essa sequência seria muito semelhante em termos de jogabilidade ao original, mas as semelhanças são superficiais. Rayman 2 é um jogo de plataforma 3D épico, com muitas fases, e verdadeiramente em 3D, que tem pouca semelhança com o jogo original. Todos os níveis são totalmente em 3D e envolventes. O nível de dificuldade aumentou bastante também. Resumindo, Rayman atingiu a maioridade. O conteúdo do jogo, composto principalmente de correr em torno dos níveis, coletando vários objetos para avançar, derrotar os inimigos vai além do método normal de pular sobre as suas cabeças. Você precisa atirar com seu punho para acertá-los. É possível fixar um alvo e atacar a sua volta, para evitar que seja atingido em sua direção. Isso funciona de uma forma muito semelhante ao jogo de tiro em primeira pessoa, nesse aspecto, e faz uma mudança de jogo de plataforma em 3D padrão. Os níveis são tudo menos lineares. Em vez de seguir um caminho de rolagem lateral definido para chegar até o fim, você se depara com um mundo totalmente aberto em 3D, com vários subcaminhos e áreas secretas para descobrir. Existem itens escondidos, áreas subaquáticas e muito mais para explorar ao longo do jogo. Existem também vários mini-jogos e níveis bônus a serem desbloqueados, que podem ser acessados e reproduzidos no hub em que você visita entre os níveis. A única coisa que eu poderia apontar como prejudicial é a câmera, ocasionalmente teimosa usando o gatilho esquerdo, é possível centralizá-la à câmera, o que funciona muito bem na maior parte do jogo, mas às vezes não coopera exatamente em momentos críticos. Caso contrário, esta é uma experiência simplesmente perfeita. Para aqueles que ainda jogam no Dreamcast regularmente, este é um item obrigatório. Graficamente, Rayman 2 é simplesmente lindo. Os detalhes dos personagens e cenários são excelentes e bem animados e suaves. Existem muito pequenos recursos nos níveis que contribuem para a atmosfera no jogo, como flores, a vida selvagem, até os gogumelos que se empilham uns aos outros sob diante de seus olhos. Tudo é muito colorido, mas não muito exagerado. Parece mais alegre do que psicodélico. Os efeitos sonoros adicionam atmosfera aos níveis. Você pode ouvir uma água corrente, respingos de chuva, de água, passos e a lista continua. Os efeitos são bem feitos e parecem naturais e bastante realistas. A música é muito sutil e ela desaparece bem no fundo, mas adiciona o sabor suficiente para garantir que nunca haja silêncio. Rayman 2 é muito divertido de jogar. Tem um valor de replay muito melhor que a média de jogos de plataforma, principalmente por causa de todos os níveis de bônus que podem ser desbloqueados. E a maioria dos fãs do gênero de plataforma, 3D ficaria encantado com este épico jogo de ação fantasticamente divertido. O Super Magnet Neo, uma mudança refrescante da Zual da empresa, oferece uma diversão original e divertida. Na categoria de jogos de plataforma em 3D do Dreamcast, jogos de plataforma ou aventura, teve seus dias de glória nos anos 90 e início dos anos 2000. Podemos destacar entre Crash Bandicoot, Mario 64, Rayman, Claro, não podemos deixar de mencionar Sonic the Adventure 1 e 2 do Dreamcast. Teve vários jogos de plataforma e aventura, e bons por sinal. Alguns chegaram com ideias novas e fizeram muitas pessoas se tornarem fãs, mas são jogos que não fizeram tanto sucesso, mas muita gente espera por uma continuação. Um desses jogos é o Super Magnet Neo. À primeira vista, Super Magnet Neo se parece com os jogos da série Crash Bandicoot da NautiDog. Enquanto os aspectos de correr na tela e rolar de lateral podem ser os mesmos, e a jogabilidade de Neo decididamente mais atualizada. Como monopólio robótico, Neo pode gerar campos magnéticos vermelhos ou azuis ao redor do corpo. Assim como os ímãs reais, os polos opostos se atraem, e como os polos se repelem, as plataformas vermelhas ou azuis pontilham as vastas paisagens, bem como outros Dodge Dads magnéticos para ajudar Neo a progredir às 16 etapas do jogo. Se você gerar um campo vermelho em pé em uma plataforma vermelha da mesma forma, o campo azul da plataforma azul, os principais magnetismos e o impulsionarão para o céu. Muitos inimigos vem em vermelho ou em azul, e podem ser repelidos com a mesma cor, ou atraídos e encaixotados com a cor oposta. Inimigos sem carga podem ser derrotados e os inimigos jogados com caixas nele. Embora um pouco confuso à primeira vista, os conceitos principais de magnetismo demoram muito menos a se acostumar do que outros jogos vermelho e azul, como o Silhouette Mirage da Treasury. Cada um dos quatro mundos do jogo termina em um chefe impressionante e criativo, variando entre plataformas mutantes e blocos de construção, bem animados, Embora seja um jogo relativamente curto, o Super Magnet de Nioh apresenta algum valor de repetição estranho. Cada estágio contém oito moedas piqui, um item oculto e semelhante a cactuar. Um melhor momento para vencer, colete os dois primeiros e vença o terceiro, e Nioh será premiado com um tesouro. Enquanto estiver lá, principalmente para se gabar, tesouro pode ser usado para decorar o quarto aconchegante de Nioh. Os conceitos básicos, apesar de interessantes, são fáceis de entender. A jogabilidade de Nioh pode ser frustrante às vezes. Nioh tem muitas oportunidades de morrer, agravadas pela jogabilidade às vezes pouco responsiva. Enquanto você pode percorrer por níveis do jogo a qualquer ritmo, o jogo incentiva você a passar as fases na velocidade tipo Sonic. O jogo certamente é difícil, o suficiente para controlar a velocidade da corrida. Portanto, uma jogabilidade mais precisa é necessária para tornar os contratempos uma possibilidade mais agradável. Além disso, o layout do padrão dos botões de Nioh simultaneamente é problemático. Os campos magnéticos como vermelho e azul são intuitivamente pressionados para os botões vermelho e azul do Dreamcast, que infelizmente, todos os outros jogos de plataforma usam o botão vermelho para pular, exigindo que os jogadores lutem com os padrões aprendidos anteriormente para ter sucesso. Esses problemas de controle geralmente são pequenos, mas adicionam uma frustração ocasionalmente enlouquecedora em algumas situações do jogo. Graficamente, Super Magnetic Nioh agrada bastante. Ele é bem colorido, com fases que traz elementos característicos do gênero, mas também adiciona novos elementos, que faz com que ele seja único e os efeitos também são bons para a época. Podemos também destacar a parte sonora, que realmente é das boas com certeza, uma das partes que mais recebeu atenção, digna de um bom jogo de plataforma, incluindo os efeitos sonoros. Talvez a maior característica mais admirável de Nioh seja sua impressionante apresentação, enquanto os designs dos personagens são da variedade de estilo de Pem-Pem Truscelon, a aparência geral do jogo é limpa e colorida. Cada personagem é construído com um número impressionante de polígonos, e os ambientes tecnocolo também são detalhados e bem animados com animação linda. Enquanto no jogo algumas fases causam um pouco de lentidão, mas é de vez em quando. O Super Magnetic Nioh roda a 60 quadros limpos, na grande maioria das vezes. O som de Nioh é apropriadamente otimista, misturando o rock e pop e as músicas tecno, da maneira de Sonic Adventure. Já as músicas se encaixam perfeitamente no jogo e nos ambientes. Enquanto desempenham um papel bastante menor, os efeitos sonoros do jogo também podem ser ineficazes. Posso dizer que Super Magnetic Nioh é um jogo daqueles que são bons, mas incrivelmente que pareça não ganhou um destaque. Não fez sucesso, sim, de fato ele possui alguns problemas técnicos, mas assim não tira o brilho do jogo. Não estou querendo dizer que ele confronta com grandes nomes do estilo de plataforma, mas ele traz uma boa diversão com seu sistema original, então não vamos sentir que estamos jogando uma cópia de Mario, ou Sonic, ou Crash, ou Rayman. Se você perguntar se este jogo é para criança, minha resposta é um não. Ele pode ter personagens carimáticos, coloridos, mas sua dificuldade vai fazer os mais experientes jogadores ficarem tensos. Apesar de seus poucos problemas frustrantes de controle, o Nioh é um produto surpreendentemente polido, e não vai ganhar prêmios, mas é um jogo sólido e único, suficiente para justificar uma jogada. Evil Twin foi um jogo que chamou atenção no início pelo seu clima. O jogo tinha todo um clima meio sombrio, quase como se estivesse jogando ou assistindo um filme de suspenso ou de terror, devido a todo aquele ar carregado que o jogo passa em seu início. O jogo você é Cyprien, um jovem órfão que perdeu seus pais logo no dia do seu nascimento, e por isso, esse vivia em um orfanato desde muito cedo. Dave é um dos garotos que vive com Cyprien no orfanato, e se aproxima e convida Cyprien para ir até a sala, dizendo que seus outros amigos, Vince, Joey e Steve, estavam esperando para uma pequena surpresa, mas Cyprien, sabendo que se tratava, retruca Dave dizendo que para ele ter uma festa em comemoração ao seu aniversário, não fazia sentido, vindo que ele perdeu seus pais no dia do seu nascimento. Pesado, cara. Os gráficos são bastante escuros e sombrios, e dão um tom e estilo artístico interessante, e é simplesmente incrível, muito diferente de qualquer jogo por aí, do passado ou do presente, e embora que seja um pouco escuro, e é escuro bem diferente, Cyprien e o resto dos meninos parecem estereotipados como adolescentes rudes e sombrios. Agora parece que eles deveriam ser crianças pela aparência. No entanto, com o conteúdo do jogo, a coisa do gênero, faria sentido se eles tivessem mais ou menos uns 12 anos. Como já mencionei anteriormente, os gráficos do jogo tem todo um clima obscuro, mas os cenários são muito bem feitos, e é onde você vai passar por diversos ambientes bem distintos uns dos outros, como planícies, arquipélagos de ilhas, locais de vegetação densa, locais arborizados, ou mesmo por batalhas sobre nuvens, sempre com esse clima denso e carregado, mas que ainda assim, todas as fases com muita criatividade e gráficos são muito bonitos. A trilha sonora é fenomenal, composta por Beltrán Elewerd, que é uma verdadeira obra de arte de cima para baixo. As músicas combinam perfeitamente com o clima do jogo, algumas são sombrias, e sombrias até demais, algumas músicas são bem nervosas, e algumas apenas são peças musicais brilhantes, o que pode ser ainda melhor que a música é a dublagem. Não consigo acreditar que tem pessoas que acham que a dublagem é ruim, e é incrível, e combina muito perfeitamente com o tom do jogo. O game conta com mecânica simples de um jogo de plataforma em 3D, ou se estava em um controle Ciprem ou Super Cip, e teria que enfrentar seus inimigos armeçando coisas, subindo em paredes, pulando de uma plataforma para outra, ou até mesmo solucionando alguns puzzles, espalhados pelos cantos do jogo, apesar que eu tenho que admitir que os controles do jogo, em certos momentos, eram um pouco imprecisos. Você por diversas vezes vai perder uma vida, ou cair em lugares bem simples, pois não vai conseguir controlar seu personagem muito bem, ou mesmo ficar perdido com o posicionamento errado da câmera em alguns momentos. Mas após você descobrir, ou melhor, dominar todas as mecânicas do jogo, você não irá encontrar muita dificuldade para terminar o jogo, Apesar de não ser um jogo muito curto, ele ainda precisava de um certo tempo para ser polido, mas a dificuldade do mesmo irá encontrar durante o jogo, é resolver alguns puzzles, embora definitivamente voltando para os jogadores mais velhos, Evil Twin é simplesmente um jogo brilhante, ótima trilha sonora, gráficos excelentes, sistema de jogo sólido, não há nada além de recomendar o jogo para vocês. A chegada de Carl the Kangaroo não foi muito surpreendente, o título de estreia da equipe da polonesa X-Ray Interactive, aos proprietários do Dreamcast receberam outro jogo de plataforma, em um sistema repleto de competição, incluindo como Sonic Adventure e da SEGA. Carl vive em uma vida pacífica com sua família, aproveitando a vida na selva, antes de ser sequestrado por um caçador, isso dá início a sua aventura, enquanto você navega por fases perigosas, enquanto elimina uma miríde de capangas ao longo do caminho, estranhamente, essa aventura que leva você às selvas do interior, algum tipo de coliseu antigo, que culmina em uma luta contra Zeus, apenas para pular imediatamente para o espaço, no entanto, desde o início, o mapa Mound é insípido, até com bastante variedade de inimigos que você enfrenta, nada parece se destacar, os 30 níveis do jogo, pode ser concluído em algumas sessões, com alguns estágios levando menos de 5 minutos, para coletar todas as moedas, em cada estágio recompensa, é um estágio extra do snowboard, os ambientes são bastante simples, na maioria das vezes, a maior parte, parece que você está correndo por corredores, isso, na época que a jogabilidade baseada na exploração, estava se tornando popular, dando atualização do hardware, é surpreendente que eles não tenham tornado este jogo, mais aberto, K.O. tem um típico arsenal de truques na manga, ele pode pular, anormalmente alto, dar socos, chicotear com o rabo, e pegar power-ups, pode atirar as luvas de boxe em seus inimigos, você também coleta moedas para ganhar vidas extras, e alguns power-ups que duram pouco tempo, não é original, mas está tudo bem, e tudo está lá, o jogo em si, é um típico jogo de plataforma em 3D, e é tão padrão, que empresta elementos, de quase tudo que era popular na época, ele copia, tanto que, K.O., o canguru, realmente se esforça, para criar suas próprias identidades, mas mesmo assim, ainda não consegue, o jogo faz tudo, mas nada particularmente excelente, eu considero o jogo de Dreamcast, um padrão bastante alto, no que diz respeito aos gráficos, como isso dito, K.O. Kanguru, é um bom jogo, eu realmente gostei, como absolutamente tudo é bem colorido, além disso, os devs usaram um mecanismo de iluminação, bastante avançado, e tiraram grande vantagem, do hardware do console, a trilha sonora, é bem fraca, os desenvolvedores optaram, por composições estilo mind, e não, no bom sentido da coisa, dito isso, algumas das composições, são até decentes, mas novamente, altamente bem derivada, não há nada aqui, que cria uma identidade, para o jogo, ou consegue superar, algumas coisas, que foram, altamente, não consegue superar, algumas das coisas, que atormentavam o gênero, na sua época do lançamento, mas no processo, perdeu, toda a sua identidade, K.O. The Kangaroo, é um jogo de plataforma, muito básico, e bem simples, e bastante genérico, você poderia, literalmente, incluir, qualquer outro protagonista, e ainda faria sentido, é um jogo decente, mas não espere, nada surpreendente, ou mesmo novo, Donald Duck Going Quakers, o jogo, tem novas cenas, interessantes, de abertura e fechamento, e vai direto ao ponto, os gráficos, são muito melhores, que as versões, de Playstation 1, e Nintendo 64, são bem mais nítidos, a trilha sonora, é excelentemente, bem composta, e captura muito bem, o clima do desenho, e aplica no game, embora os chefes, pareçam os mesmos, das outras versões, esta versão, tem maior polimento, poderia ter sido muito melhor, com enredo que diferente, e personagem mais, interessantes incluídos, infelizmente, este jogo, tem um nível de fator replay, quase nulo, e você vai ficar cansado, logo após finalizar o game, a jogabilidade, é muito boa, e exige que o jogador, se morra por várias fases, são 24 níveis, e 4 Warp Rums, Donald tem que desviar, de vários inimigos, obstáculos, ao longo dos níveis, e derrotar os chefes, no final de cada Warp Rums, existe também, níveis de bônus, onde Donald tem que, ultrapassar um urso, um caminhão, com cara de mal, uma mão fantasma, e uma cabeça de estátua, respectivamente, o ponto de vista, dos níveis, pode mudar, entre a perspectiva 2D, ou 3D, refazer os níveis, para derrotar o tempo, de Gladstone, dá vantagens ao jogador, no jogo, você tem 4 vidas, que pode aumentar, ou encontrar, itens especiais, cada vida, dá a Donald, duas oportunidades, de ser, tocado pelos inimigos, na primeira vez, que é tocado, ele fica com raiva, e fica bastante, furioso, com os inimigos, Donald também, pode desbloquear, novas roupas, e alterar cenas, aonde são vistas, novas animações, bom, vou indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, o conteúdo do canal, veja que tem bastante gente, que assiste os vídeos, mas não está inscrito, no canal galera, bora clicar e se inscrever, ativar o sininho, para receber todas, as atualizações do canal, e valeu, falou, até a próxima, ó, fui! E aí